Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News ao vivo. Quem acompanha esses vídeos ao vivo todas as quartas e domingos aqui no YouTube das 8 às 10 horas da noite, estou aqui, tá? E essas notícias aqui de hoje foram indicadas lá no nosso Discord pelo Popo Cake, pelo Alan, pelo Pedro e pelo Unlike Max, né? Então vamos pegar aqui e vamos dar uma olhada já nessas notícias, tá? Se der para zerar o déficit, ótimo. Se não der, ótimo também, diz Lula, né? Isso dá pra ver, cara, qual que é a meta do governo. Eles não estão nem aí com a economia. Eu já falei pra vocês, o Lula quer colocar o Brasil décadas no passado e eles já estão conseguindo, tá? Com a crise que está vindo aí, cara, agora com a quebra das construtoras na China, com a quebra das empresas automobilísticas na China. Vocês estão sabendo? Vocês estão sabendo hoje, dia 14 de fevereiro de 2014, acabou de sair os relatórios lá nos Estados Unidos do pior estado econômico do mercado de imóveis. Está pior do que na crise de 2008. Está pior do que na crise de 2008. Vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, mas só pra falar pra vocês. Está vindo uma tempestade perfeita e o Lula não tá nem aí. Se der pra bater meta, deu. Se não der, não deu. E foda-se. Por quê? Porque o dinheiro não é dele. Ele está pegando e está roubando dinheiro da classe produtiva, entregando pra classe produtiva da sociedade. Então não tá nem aí, cara, se bater meta, se não bater meta. E, obviamente, quando ele fez essa análise aqui, quando ele fez esse anúncio, né, os mercados, obviamente, já, no exato momento, já conseguiram, já melhoraram bastante, né? Esse aqui foi bem no dia que ele falou, agora não lembro o dia, porque já faz uns 3, 4 dias que ele comentou isso, mas no dia que o Lula falou isso, obviamente, todas as empresas do Brasil tiveram uma... um leve reajuste democrático no preço das ações, né? E você tá aí, né? E você tá aí querendo investir no mercado de ações aqui dentro do Brasil. Não invista, tá? Não invista no mercado de ações dentro do Brasil, porque o mercado de ações dentro do Brasil não passa de um esquema pra roubar dinheiro de pobre. Desafio qualquer economista, qualquer pessoa do Brasil que quiser provar pra mim que investir na Bolsa de Valores é melhor, é bom por x ou y motivos, né? E sempre aparece aquelas pessoas, mas André, mas é melhor investir na Bolsa do que não investir em nada. Cara, às vezes é melhor você não investir em nada, tá? Às vezes é melhor você não investir em nada se é pra não perder dinheiro, tá? E aí a gente tem aqui uma notícia bem interessante, com decisão tomada pelo bilionário, cada um receberá apenas 50 milhões de dólares de herança, né? Então, filhos de Bill Gates receberão apenas 1% da sua fortuna de 617 bilhões. Dá pra ver aqui que a Exame não sabe fazer cálculo, porque 1% de 617 bilhões seria 6.170.000.000, né? Mas ok, sim, o brasileiro não sabe o que é milhão, bilhão, trilhão. Isso aqui é o reflexo do Brasil, né, cara? Do bostil. Fala milhão, fala bilhão, fala trilhão, o brasileiro médio não sabe porra nenhuma, né? E isso aqui, galera, eu vou ter que explicar pra vocês como é que funciona a fortuna dessa galera. Cara, boa parte do dinheiro do Bill Gates, boa parte da liquidez do dinheiro do Bill Gates não tá na conta corrente dele. Ele não tira um extrato bancário e tem que virar o telefone na horizontal pra saber qual que é o extrato dele. Não, cara, boa parte, mais de 99% de todo o dinheiro do Bill Gates tá na fundação Bill e Melinda Gates. Então o pessoal fala assim, mas os filhos vão ganhar apenas 1%, como se 6 bilhões de dólares fosse pouco. Mas vamos parar pra pensar aqui 5 segundos sobre esse assunto, galera. Eles vão dar 1% em dinheiro líquido, físico, na mão dessa galera, na conta bancária deles. E aí eles vão ficar cuidando da fundação Bill e Melinda Gates. Uau, que ruim, não é mesmo? Eu só vou ter que pagar imposto de renda sobre 6 bilhões e os outros 600 bilhões que estão lá na conta? Ah, daí a gente vai poder ficar controlando ali, gastando e passando cartão da ONG. E, cara, aí o pessoal, meu Deus, coitado dos filhos do Bill Gates, coitado dos filhos do Bill Gates. E você que não vai ganhar nada porque o governo vai levar tudo que teus pais deixarem pra você, o governo vai levar mais de 30%. O que você acha disso? A Polícia Federal pede ao STF inquérito contra a Nicolas por chamar Lula de ladrão. Comentar fatos no Brasil passou a ser crime, né? E o grande problema é que todos os parlamentares, eles têm, teoricamente, imunidade diplomática. Eles, literalmente, podem chegar lá, subir lá em cima e falar o que eles bem entenderem. Eles podem chegar nas redes sociais deles e falar muito bem o que eles bem entenderem. Eles podem falar qualquer coisa que eles quiserem. E isso faz parte da parada da imunidade diplomática. Sabe o que eu quero? Eles são imunes ao que eles falam. Eles podem falar pró alguma coisa ou contra alguma coisa e não existe nenhuma lei que vá fazer eles responder a favor, contra aquilo, tá ligado? E eu queria até recomendar pra vocês olharem esse vídeo que o Mídia BH fez, tá? O Mídia BH fez esse vídeo do Nicolas processado pelo Lula, né? Um vídeo de três dias atrás. Realmente muito bom. Aqui onde o BH pega e explica aqui todo o processo. Explica as falas. Aqui ele mostra a fala do Nicolas, onde ele fala que o Lula é um ladrão e esse tipo de coisa, né? E aí o BH que faz toda uma análise bem interessante aqui. Recomendo no corte. Eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês. Mas tá aí a indicação do canal Mídia BH que é realmente um canal muito bom. E podem virar membro lá. Quem quiser virar membro tem vários vídeos lá pros membros do canal, tá? Outra hora eu mostro os canais que eu sou sub. Se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando os canais que eu sou sub e os conteúdos que tem astra nesses canais, tá? E aí nós temos aqui o New York Post. A gente postou aqui, cara, que cinco jogadores trans dominaram o vôlei feminino, né, cara? E algumas pessoas ficaram bravas com isso. Tem até uma das jogadoras coçando o saco ali, tá ligado? Mas o que eu vou falar pra vocês, né, cara? Basta você se declarar mulher e ir lá e arrebentar com os times de mulheres nascidas, mulheres e não mulheres trans, tá ligado? Aí a gente tá chegando, a gente tá começando a viver um episódio do South Park, né? Aquele episódio de Strong Woman, né? Que vem um cara super gigante e fala, eu sou mulher e ganho de todas as mulheres e ganho as medalhas e já era, né? Em última análise vamos chegar no ponto onde os esportes femininos não vão mais existir, né? Mulheres biológicas nos esportes não vão mais existir. Até para pensar que talvez isso seja bom, né? Talvez nós vamos começar a ver um vôlei, se bem que vôlei, né, cara? O meu esporte favorito de mulheres é o vôlei, né, cara? Seja vôlei de praia, vôlei de quadra, eu acho que é um dos esportes femininos mais maravilhosos, né? Que, assim, parece que é um esporte que Deus, né, cara? Deus quis, né, que a gente olhasse aqueles esportes, né? Mas outros esportes aí, né, cara? Outros esportes aí femininos não são tão legais, né? Basquete, algumas outras coisas, futebol... Mas aí é assunto a outro vídeo, é problema pro André do Futuro arrumar, tá? E aqui nós estamos aqui, a Amazon anunciou um aumento da assinatura do Amazon Prime a partir de 8 de março de 24, o serviço passará de R$14,90 por mês para R$19,90 por mês, né? Que vai sair de R$119 por ano para R$166 por ano. Faz o L, reajuste democrático também no Amazon Prime aí, cara. A Dade diz que programa do governo acabou com contrabando envolvendo remessas internacionais. Lembra quando eles começaram a taxar as blusinhas da Shen, da Shopee, papapá? Isso aí, tudo pra ajudar os amigos deles, porque os amigos deles, das lojas grandes que tem aqui no Brasil, o véi da VAM, o pessoal da Multilaser, essas grandes empresas que fizeram vídeos com apologia a fazer essas taxações, todos eles estão de boa, tá, galera? Todos eles vão continuar bancando aí ônibus para fazer manifestações, todos eles vão fazer o L, todos eles aí vão apoiar o Estado, né? E aí cai numa questão bem interessante, assim, né, cara? O pessoal fala que o capitalismo falhou porque tem esses monopólios e tal, e eu tava olhando uma opinião sobre o... Eu tava olhando um vídeo do Brasil Paralelo, o Rasta News, que teve sobre os sindicatos, né? E lá o Rasta comenta, né, ele fala, ele comenta... Quem foi a pessoa que comentou? Esqueci agora, desculpa. Mas ele comenta o seguinte, por que o Estado cria esses grandes monopólios, né? Por que existe uma Multilaser no Brasil? Por que existe uma Positivo no Brasil? Por que existe a Magazine Luiza? Por que existe algumas empresas que praticamente controlam certos setores, né? Porque quando... Porque é muito mais fácil eles criarem, darem todas as ferramentas para esses caras criarem esses monopólios, ou esses oligopólios e tal, porque quando eles estão lá em cima, fica mais fácil para o governo controlar meia dúzia de empresas, cagar na cabeça deles, forçar eles a pagar a campanha para os políticos amigos do governo, do que ter que controlar 150, 1 milhão de empresas menorzinhas. Então eles dão todas as ferramentas para esses caras ficarem lá em cima, e esses caras estão lá todo momento passando leis e metendo terror para taxar a Chen, Shopee, AliExpress, criar regras aí, onde vão matar as empresas pequenas, né? E tem tudo, tem um motivo para isso, né? Porque o Estado está do lado deles e eles vão continuar pagando aí, pagando aí o preço justo para viver numa democracia, né? Oficial do Exército desmaia ao ser alvo de operação da Polícia Federal, né? O Tenente Coronel comanda batalhão de operações psicológicas com sede em Goiânia, tá? Pelo visto, ele comandava o batalhão de operações psicológicas, mas não estava tão preparado psicologicamente para receber a Polícia Federal na casa dele, né? E aí nós temos aqui uma das últimas notícias de hoje, o IPCA de janeiro veio mais 0,42%, tá? Então, bem acima do índice geral de preços que era falado antes, né? Então, daqui custos administrativos subiram 19%, alimentos subiram 1,80% e diversas outras coisas, tá? Então, esse IPCA, galera, que você não sabe o que é, é aquela parada que vai delimitar tudo que vai aumentar, o teu aluguel, os juros, um monte de outras coisas do Brasil aí, tá? Mas pelo menos cresceu, mas cresceu democraticamente, não é mesmo? Estamos vivendo aí e com certeza a Miriam Leitão vai vir fazer um vídeo falando por que o índice IPCA não é tão... Não é, nem se preocupa com isso aí, esquece isso aí, esquece isso aí, dê esse diga com isso aqui, a inflação é boa, a inflação é boa porque ela afeta o mais rico e diversas outras hipocrisias da esquerda. Vocês vão continuar escutando esse tipo de coisa aqui no Brasil nos próximos 3 anos, nos próximos 2 anos e 10 meses, vocês vão continuar escutando esse tipo de coisa, exatamente o oposto do que está acontecendo, tá? Gostou nesse vídeo? Deixe o like, deixe o comentário, que é extremamente importante. E eu vou indo nessa, valeu aí. Tchau, tchau.